Por cerca de 10 anos eu fui o proprietário do blog Gospel Download Free e nesse período eu conheci muitas bandas, conheci muita gente legal que eu não vou declinar o nome para não ser injusto com aqueles que eu deixar de fora e eu tive o enorme prazer de poder divulgar bandas que não estão no mainstream bandas que não eram conhecidas do grande público então durante esse período de 10 anos foi algo maravilhoso para mim e eu sei que pude ajudar muitas bandas mas esse período chegou ao fim e agora eu estou com um novo projeto porque eu não sou mais o proprietário do blog Gospel Download Free estou com um novo projeto chamado Christian Metal Noise e está passando aqui no rodapé o nome e na descrição desse vídeo tem o link do meu novo projeto e esse novo projeto, apesar de ser novo, ele tem o mesmo objetivo do antigo divulgar bandas que não estão no mainstream porém tem um diferencial que é coisas raras tudo que está postado nesse novo blog são apenas coisas raras que você não vai encontrar facilmente em outros lugares então quando você acessar o blog pode ter certeza que você não encontrará o que está lá em outros blogs tem coisas também que estão no mainstream mas sempre coisas raras de bandas ainda que sejam conhecidas então conto com você para dar um apoio a esse meu novo projeto e no canal do Youtube eu sempre vou estar postando semanalmente também coisas raras então conto com você para esse projeto e que o Senhor Jesus te abençoe Tchau, tchau.